Fala, guys! Tranquilo que é a igreja com mais um vídeo e hoje eu tô com um caralho hoje, tá porra! Mano, se liga, galera, presta atenção, presta atenção, presta atenção. O que que aconteceu? Eu entrei em contato com o My Heroes, né? Dungeon Raid. E eles responderam. Eles responderam, minha mulher entrou em contato e eles responderam, irmão. Responderam. O que que vai acontecer, né? O que aconteceu? Me deram um código. Sim, existe um código no jogo e o nome do código é KGRETS. É só KGRETS. Você clica aqui, clica em Get Prizes, digita o código KGRETS. Ups, digitei errado. KGRETS. Foda-se, tá minúsculo ou maiúsculo, não importa. Digita KGRETS, POU. Aí vai dizer o que, ó? Que eu já peguei, ó. Eu já peguei. Mano, o que é isso? Duas chaves aleatórias, pode ser lendária e dinheiro, tá ligado? Aí você pensa, porra, massa, massa. Isso é muito bom. Mas e aí, galera? Eles responderam PTBR, pô. Eles responderam pra gente um streamer BR. O que significa? Se vocês usarem um código, se a gente mexer na comunidade, é muito provável que eles traduzam o jogo já já, véi. Vai traduzir o jogo, vai traduzir. E eu ainda ganhei uma parada incentivo de criador de conteúdo. Mil diamantes, cara. Mil diamantes, tá ligado? Foi foda, foi foda. Então, novo código tá aí pra vocês. Eu vou aproveitar e vou deixar todos os outros códigos aí listados pra quem for novo no jogo já pegar todos, né? Inclusive o meu, né, KGRETS. Principal, né? Tem que usar ele aí pra a galera ver, pra eles verem que o negócio aqui é sério. E pra eu ganhar mais recompensa, né? Ninguém sabe, né? Vai que os caras entram em contato comigo. Ok, gostamos do seu conteúdo. Tome mais de mil diamantes. Aí, ó, tá ligado? Ou então toma aí mil reais, né? Quem sabe, né? Vamos lá. E aí, né? Você pensa, pô, e esse vídeo é pra quê? Só isso? Não, não é só isso, né? Não é só isso. Por quê? Porque eu também estou aqui para mostrar uma coisa. Uma coisinha, tá ligado? Deixa eu ver o que é. Porque nem eu sei o que é. Na verdade, é só isso mesmo, né? É só isso, vídeo. É um vídeo de aviso aí dos códigos. Quem quiser usar os códigos vai estar aí na descrição todos, né? E aqui no vídeo você teve o acesso ao KGRETS. E é assim que coloca, novamente. Clica aqui, vem aqui em GetPrizes, digita aí o código, né? Da forma correta. Meu nick. É meu nick, galera. É meu nick, pô. Se você, tá ligado? Não tem dificuldade nenhuma. É isso aí. Fiquei com Deus, né? E a live vai começar já já, tá? Já já tem live. Valeu.